Os bebês foram destrocados diante das câmeras de televisão e sob forte emoção das famílias, principalmente das duas mães. Ele é filho da Pauliana Maciel Aguiar de Souza. Ela é a mãe biológica. A Lini de Fátima Bueno é mãe biológica do recém-nascido que está na posse de Pauliana Maciel Aguiar de Souza. Os pais tiveram que ajudar para que as crianças trocassem de braços. Não é pai biológico do bebê Murilo Henrique Bueno Marques Louro, porque ele tinha registrado a criança como sendo filho biológico. Os bebês, dois meninos, nasceram no dia 9 de julho, quase na mesma hora, no Hospital de Urgências de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. A troca pode ter acontecido na hora do banho das crianças, quando a pulseirinha que identifica a mãe de cada um deve ter caído. Durante quase 20 dias, as duas famílias conviveram com a dúvida. Cada mãe permaneceu com a criança que recebeu na maternidade. Mesmo morando juntas na mesma casa, esperando o resultado do exame de DNA, confirmou a troca. Nós vamos fazer um termo de tudo o que aconteceu, para documentar esse ato e mostrar que essa troca foi voluntária. O Conselho Tutelar está fazendo a documentação, porque a família que está recebendo um bebê registrado, ela precisa ter uma documentação para poder ficar com essa criança. Então, o Conselho Tutelar está trazendo aí um termo de acolhimento de família afetiva. Os pais biológicos vão receber seu filho, mas como se fossem uma família afetiva, uma família acolhedora, porque no momento essa criança já tem uma certidão de nascimento. Para o outro casal não tem maiores problemas, porque eles estão recebendo o filho biológico e ele não está registrado ainda. Então, amanhã mesmo eles podem ir no cartório fazer o registro. Os dois casais ainda não decidiram até quando vão ficar juntos para facilitar a adaptação. Aline e Murilo moram numa cidade vizinha de Trindade. Os pais não tiveram condições de gravar entrevista depois da destroca. A tia de uma das crianças acredita que as famílias viraram uma só a partir de agora. O amor não divide, se multiplica agora, né? E nós temos dois bebês agora.